Música Ah, 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 minha bachadinha Ah, 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 minha bachadinha Gente, pois, a mão tá vendo que é minha Se isso é minha, eu também sou tua Pula a maçadinha para o meio da rua Pula a maçadinha para o meio da rua Música Podem chegar, podem chegar, à vontade Venham todos, venham todos Venha você também aí, pode vir Venha aqui que é muito interessante que eu vou mostrar Se eu mostrasse isso aqui para você E perguntasse para que isso serve Que resposta você me daria? Para nada Para o lixo Será que isso aqui é só resto mesmo? Você acha que isso aqui só serve para ir para o lixo? Só Você também acha que isso aqui só serve para resto? Se estiver no lixo, vai para o lixo mesmo Não tem mais vida Depois está no lixo Eu vou perguntar aqui para o pessoal da limpeza O pessoal aqui que recolhe o lixo aqui da cidade Isso aqui serve para alguma coisa? O pessoal, eu engarro dessa pessoa Mas serve para muita coisa A colher de ciclagem dela Reciclagem? É, sim Para montar de geladeira também serve Agora eu queria mostrar uma coisa para vocês Isso aqui serve para reciclagem também E para outras coisas Vem até aqui comigo, por favor A, 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 minha machadinha A, 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 minha machadinha E te corta com cabelo que é minha E te corta com cabelo que é minha Isso é minha Eu também sou tua Isso é minha Eu também sou tua Pula a machadinha Para o meio da rua Pula a machadinha Para o meio da rua Você falou que a garrafa não servia para nada Agora estou vendo que ela serve para várias coisas Sim Várias utilidades Aqui, por exemplo, cobriu a casinha Para a gente brincar de baixo E você vê uma garrafa no lixo agora O que você vai fazer? Retiro, retiro Pude observar que pode ser Além de construir um telhado Pode ser reutilizado Como o rapaz falou Para ser depósito de detergente Que é um detergente caseiro Fabricado até aqui mesmo no horizonte Se eu achar uma palca Eu apanho Se eu achar um parafuso Eu apanho Se eu achar uma arruela Eu apanho Porque aqui no cito A gente serve para outra pessoa Oi, professora Oi, professora Essa história do lixo E do seu aproveitamento Que a gente acabou de ver aqui Foi só um pretexto Para eu introduzir o tema Do nosso programa de hoje Que tem como enfoque principal O impacto da tecnologia Nas nossas vidas Você vai ver Como o avanço tecnológico Pode transformar Os hábitos E os costumes das pessoas E de que maneira A gente pode usar Essas descobertas Para trabalhar Os conteúdos De ciências Códigos de linguagem E matemática Da unidade 8 Vamos lá? Minha filha Isso daqui era desabitada Só tinha mesmo A BR Tinha muito bicho Assim Animal Jumentos Cavalos Essas coisas Façando assim No bicho Na pista Hoje é que está tudo Diferente Jogava futebol Na estrada É realmente difícil Imaginar Que este lugar Se transformou Tanto Em tão pouco tempo Mas você deve Estar curioso mesmo É para saber Como é que aquelas Crianças chegaram Até aqui E por que elas Estão entrevistando Aquele senhor idoso Bom Para a gente entender Melhor O que está acontecendo Nessa atividade É preciso voltar Um pouquinho No tempo Vamos começar Pelo começo Bem criança Nós vamos fazer O nosso trabalho De grupo Agora E após a entrega Dessas fichas Que eu vou Distribuir Em cada grupo Vocês vão fazer O comentário Uns com os outros Essa é a professora Cristina E hoje ela chegou Com uma novidade Para os seus alunos Fez algumas colagens Que tem como enfoque A tecnologia O importante Dessa observação De vocês É o comentário Que vocês vão fazer A respeito Dessas gravuras Quais são as informações Nessas fichas A professora fez colagens Que abordam Os avanços tecnológicos Essa aí Fala da conquista Do espaço Mas como será Que elas foram feitas E aonde é que a professora Pretende chegar com elas Para fazer as fichas A professora Pesquisou em diversas fontes Como revistas Livros e folhetos E foi selecionando Algumas imagens Que pudessem contar Um pouco da história Dos avanços tecnológicos Mas a ideia Da professora Cristina Não é apenas Mostrar avanços tecnológicos Ela também quer Que seus alunos Pensem Reflitam Sobre esses avanços Por isso Nas suas fichas Ela procurou Criar alguns contrastes Nessa aí A professora mostrou Um escritório Todo informatizado Dos dias de hoje Como contraponto A profecia De um executivo Feito em 1943 Que não acreditava No sucesso Dos computadores Já nessa outra ficha A professora Quis mostrar Que se no passado O telefone Realmente diminuiu O hábito De se escrever cartas Hoje ele estimula Essa prática Afinal O correio eletrônico Também conhecido Como e-mail Usa justamente As linhas telefônicas Para enviar As mensagens Escritas no computador Essas três fichas Que você acabou de ver São apenas Algumas maneiras De se abordar A questão tecnológica Alô? Eu peço Para ela ligar Para você Tá bom Bom, é claro Que você não precisa Fazer igual Os temas São inesgotáveis Interessante mesmo É que você procure Elaborar fichas Que toquem mais Diretamente seus alunos E que retratem De alguma maneira A realidade que eles vivem Já deu para fazer A observação De todas as fichas Que vocês estavam Agora eu quero Que vocês façam Essa troca As fichas foram trocadas Entre os vários grupos Permitindo que todos Os alunos Pudessem ver Todas as fichas Veja que nesse primeiro momento A professora Não direciona a observação E deixa seus alunos Conversarem à vontade Agora eu gostaria Que vocês fizessem Comentarem Sobre essa ficha Conquistando novos mundos Essa que nós temos aí O foguete E as caravelas O que vocês acharam Dessa ficha? Fala Liliane Que tipo de informação Essa ficha passou Essa conquistando novos mundos Eu acho que o foguete Lembra a viagem à lua O que mais vocês gostariam De falar? Fala Laura Foguete e caravela Não tem nada a ver Caravelas e foguete Não tem nada a ver Por que Laura Que você acha Que caravela e foguete Não tem nada a ver? Porque caravelas É mais antigo E foguete É mais moderno Muito bem Gostei dessa sua observação Mas será Laura Que não tem nada a ver Mesmo foguete e caravela? Ou será que existe Alguma relação Entre esses dois meios De transporte? O que vocês acham gente? Para, para, para Você viu como a professora Respeitou a opinião do aluno Quando ele falou Que as caravelas Não tinham nada a ver? Pois é Esse é um detalhe Que vale a pena ver de novo Foguete e caravela Não tem nada a ver Caravelas e foguete Não tem nada a ver Por que Laura Que você acha Que caravela e foguete Não tem nada a ver? Porque Caravelas é mais antigo E foguete é mais moderno Muito bem Gostei Gostei dessa sua observação Mas será Laura Que não tem nada a ver Mesmo foguete e caravela? Ou será que existe Alguma relação Entre esses dois meios De transporte? Observe que a professora Não foi logo corrigindo O aluno Dizendo que ele estava errado A gente sabe Que tanto as caravelas Como os foguetes Foram grandes inovações Tecnológicas Que ajudaram o homem A desbravar mundos Novos e desconhecidos Mas o importante Nesse momento É ir envolvendo a sala E deixar as crianças Falarem tudo o que pensam E o mais importante Ir raciocinando com elas É claro que mais pra frente A professora vai dizer pra classe Que caravelas e foguetes Tem tudo a ver sim Tá muito bem Como vocês já repararam Essas fichas eram mostras Nas inovações tecnológicas Importantes descobertas Que transformaram Nosso mundo E a nossa história E o nosso município Gente Será que ele Houve alguma mudança Alguma transformação Com esse progresso Com essas inovações Tecnológicas Diga Cris Professora Uma coisa que não foi boa Porque quando o polo industrial Veio para a nossa cidade Metade das árvores Que tinham Foram desmatadas Mas será que é só isso? A tecnologia Só trouxe coisas ruins? Ou será que ela trouxe coisas boas também? Será que tem como a gente descobrir? Diga Miss Lene Professora A gente poderia perguntar As pessoas mais velhas Ótima ideia A gente poderia perguntar As pessoas mais velhas Diga Leandre Professora A gente poderia fazer Uma visita biblioteca Muito bem Que outros lugares A gente podia ir? Diga Arthur Na prefeitura Ótima ideia Arthur Com certeza Na prefeitura Deve estar arquivada Grande parte da história Do nosso município A história do nosso passado Assim como no cartório Na companhia de luz Nas indústrias Já que o nosso município É um polo industrial As crianças ainda não sabem Mas o posto de gasolina Só chegou aqui em 1962 Naquele ano Existiam apenas 40 carros Na cidade Hoje são mais de 2 mil Além dos carros Que passam pela BR-116 Essa estrada aqui Que liga o nordeste Ao sul do Brasil São histórias Como a da abertura Desse posto Que marcaram E transformaram A vida da cidade Que os alunos Vão descobrir Durante o pesquisa Ah, um detalhe Atividades fora da escola Exigem uma certa preparação Que como você deve Se recordar A gente já viu tudo Direitinho Passo a passo No programa da unidade 5 Qualquer dúvida É só assistir a cita novamente E boa pesquisa Agora nós vamos dividir a turma Em dois grandes grupos de trabalho Desse lado Vocês vão ficar com a parte de observação E desse outro lado Vão ficar com a parte de entrevista Tá ok? Era 3 dias de viagem Para ir a Fortaleza Fazer compra Não tinha transporte Carregado de animal Enjumento burro Cavalos Aqui você podia dormir Num alpê Dessa aí Dormir aí E avançar Hoje eu escolho mais Para fazer a pesquisa A professora dividiu a turma Em dois grupos Um deles foi formado Por duplas de alunos Para direcionar as entrevistas A professora preparou Uma pauta Com algumas perguntas Como era a vida por aqui Quando o senhor era criança? Teve alguma inovação tecnológica Que não foi boa para a cidade? E qual inovação Que mais trouxe coisas boas Para a cidade? Através dessas perguntas Os alunos tentarão descobrir Como se vivia antigamente Quais inovações tecnológicas Provocaram mais impactos Negativos na comunidade E quais ajudaram A melhorar a vida das pessoas? Teve alguma inovação tecnológica Que não foi boa para a cidade? Não Isso aí tudo que houve Que vem havendo É sempre a melhora para a cidade Chegou telefone Também é muito bom Telefone Ninguém tinha água gelada Não tinha luz A gente tinha que dormir cedo Teve alguma inovação tecnológica Que não foi boa para a cidade? Teve Teve essa indústria Que entraram aqui Que chegaram Elas trouxeram Muita poluição Então na parte Quero falar mesmo Na parte de lixo Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo Nenhum avanço tecnológico Como fator negativo No desenvolvimento humano Eu acho que eles só somam Então Não é que o telefone Deve acabar com o nosso ato De escrever cartas Mas o próprio Corre-corre do dia a dia Que o progresso Proporciona Faz o que a gente Precise usar Bem mais o telefone Do que Escrever cartas É comum usar mais o telefone Do que escrever cartas E eu acho que Que o que vem assim Tudo é É melhora Para a cidade Qual a inovação tecnológica Que mais trouxe Coisas boas para a cidade? A eletricidade, né? A eletricidade Hoje em dia Existe produto industrializado De todo tipo Papel Tecido, sapato, pasta de dente Produtos químicos Mas não sempre foi assim Há 50 anos O Brasil não fabricava automóveis Por exemplo Essa aqui é uma fábrica de roupas Do polo industrial de Horizonte No Ceará Mas desde quando existe Esse polo industrial aqui? E telefone? Hoje em dia A gente vê por toda parte Mas quando foi que ele chegou? E a eletricidade? Desde quando existe luz por aqui? Bom Foi para responder A essas perguntas Que a professora Direcionou o segundo grupo Ao contrário do primeiro grupo Que foi atrás das opiniões Dos moradores De um enfoque mais subjetivo Esses outros alunos Estão buscando informações Mais objetivas A missão deles É mapear Algumas inovações tecnológicas Presentes na comunidade E descobrir Desde quando elas estão ali E por que chegaram a cidade Seu Nunes Quando chegou a eletricidade Aqui na nossa cidade? Muito bem A energia chegou Em nossa cidade No dia 29 Do 11 No caso de novembro Do ano de 68 1968 É claro que a professora Cristina Que elaborou algumas perguntas Para as entrevistas Também criou uma pauta Um roteiro Para direcionar a pesquisa Do segundo grupo Que por sua vez Foi subdividido Em três grupos menores Esse grupo número um aqui Vai ficar com a parte Da comunicação Vamos anotar os dados Relativos à comunicação Esse segundo grupo Vai ficar com a parte Da indústria E o grupo três Vai trabalhar com a eletricidade Vamos procurar saber Quando chegou O que foi que surgiu Na nossa cidade Com a chegada Da eletricidade A professora resolveu destacar Os avanços tecnológicos Nas áreas da comunicação Da indústria E da eletricidade Pedindo aos seus alunos Que levantassem Algumas informações Sobre essas três áreas Essa pauta, claro Não deve ser seguida à risca Cada comunidade Tem a sua história E cabe a você, professor Determinar que tipo de informação Seus alunos devem procurar O importante É manter o conceito Da atividade Ou seja Um grupo faz um levantamento Mais subjetivo E o outro Vai atrás de informações Mais concretas E o resultado Dessa pesquisa toda No que será que deu Esses alunos Foram os responsáveis Pelas entrevistas Usando apenas desenhos E fotografias Eles fizeram uma espécie De quadro Representando as opiniões Dos entrevistados As inovações tecnológicas Que os moradores aprovaram Foram destacadas Com o desenho De uma carinha Que sorri Já as inovações Que foram reprovadas Ganharam como marca Uma carinha que chora O grupo 2 Também teve que fazer Uma tabela Uma tabela Que deveria traduzir As informações objetivas Que eles levantaram Além das entrevistas E do levantamento Que foi feito A professora Cristina Também pediu Que os alunos Procurassem E trouxessem Para a sala Todo o tipo De material Que tivesse a ver Com o passado Daquele lugar Aqueles objetos Fotos Cartas Cartazes Máquinas E coisas antigas Acabaram formando Uma espécie de teia De túnel do tempo Que permitiu Aos alunos Perceberem A evolução Da tecnologia Na história E no cotidiano Da sua cidade Grande parte Dessa história Dessa inovação Tecnológica Os alunos Puderam perceber Através da escrita Isso porque A escrita Seja através Das cartas De jornais Folhetes comerciais Ou mesmo Um simples convite De batizado É uma presença Constante No cotidiano Dos cidadãos Fundamental No nosso tempo É a escrita Que nos revela Grande parte Da nossa história E do nosso passado E por falar Em passado Você observou Que parte Dos avanços Tecnológicos Foram reprovados Pela população Observe Pelo cartaz Veja que Para alguns moradores Mais antigos Muitas inovações Foram nocivas A comunidade Mas as coisas Não são bem assim E isso A professora Cristina Deixou bem claro Para os seus alunos A instalação De uma indústria Em si Não provoca Malefícios Não traz danos Ao contrário Ela gera empregos Agiliza a produção E traz consigo Uma série de outros Serviços E benefícios Para a comunidade Mas dependendo Da maneira Como o homem Usar essa tecnologia Aí sim Ela pode causar danos Como por exemplo Jogar esgoto Nos rios Ou poluir a atmosfera Então o problema Não está nas inovações Tecnológicas em si Mas sim No uso Que se faz delas Como você vê A gente acabou de mostrar Uma atividade Bem dinâmica Que pode ser explorada De muitas maneiras E por falar nisso Acho que já está na hora Da gente rever Tudo o que foi feito Para não ficar Nenhuma dúvida Para trás Vamos ver O passo a passo Dessa atividade Na primeira etapa Da atividade A professora Despertou em seus alunos O interesse Pela questão Das inovações Tecnológicas Na segunda etapa Os alunos Foram divididos Em dois grupos E saíram em excursão Pela cidade Entrevistando moradores E levantando informações Na última etapa Da atividade Os alunos Fizeram duas tabelas Uma com as opiniões Dos moradores E a outra Com os dados Levantados Pela pesquisa Você vê que o programa avança E eu continuo aqui Só que dessa vez As coisas são diferentes Eu não vou fazer Mais nenhuma mágica Com o lixo Eu não Mas os alunos Da professora Cristina Vocês nem imaginam O que eles foram capazes De fazer com o lixo Ou melhor Com coisas e objetos Que muita gente pensou Que fossem pro lixo Na nossa próxima atividade Você vai ver Como é possível Usar e transformar o lixo Para trabalhar os conteúdos De ciências E matemática Comentando os resultados Da pesquisa Com seus alunos A professora quer saber O que eles acharam De mais problemático Na cidade Muitas pessoas acharam Que o progresso Trouxe coisas ruins Para o nosso município E o que vocês acham Que foram essas coisas Problemáticas Trazidas pelo progresso Professora, eu acho Ele trouxe a violência Tu acha que foi a violência Professora, eu acho Que trouxe o desmatamento Desmatamento Diga, Crisna Professora, eu acho Que o maior problema Que o progresso Trouxe para a nossa cidade Foi o lixo E a poluição É, realmente O lixo é um problema Muito sério, né Mas será que foi O progresso Que trouxe o lixo Para a nossa cidade É claro que não, né Eu gostaria Que vocês Trouxessem de casa Amanhã Para a nossa aula Material Que a gente chama Material de sucata O que é esse material? São aquelas coisas Aqueles objetos Que vocês não usam mais Que supostamente Iam jogar Jogar fora Jogar no lixo É claro que se deve Ter muito cuidado Quando se pede As crianças Para garimparem o lixo O que deve ser feito Com a ajuda dos pais E com alguns critérios Lixo orgânico Como restos de comida Por exemplo Não devem nem ser tocados Agora Para essa atividade Que tem como objetivo A construção de formas geométricas Os alunos podem trazer Objetos como Caixas de papelão Latas de óleo De refrigerante Garrafinhas plásticas E por aí vai E se os alunos Não conseguirem Os objetos adequados? Bom Foi pensando nessa possibilidade Que a professora Cristina Prevenida como é Providenciou Embalagens de papelão De vidro Plástico Com formas geométricas Diferenciadas Então como eu pedi Para vocês Trazer os materiais De sucatas Eu gostaria de saber Se alguém sabe O que é uma coleta Seletiva de lixo Alguém sabe? Para que eles entendessem O que era coleta seletiva A professora pediu Que eles separassem As sucatas Em cinco caixas Uma só com vidros Outra com papel E papelão Uma terceira Com plástico Uma quarta Com madeira E por último Uma caixa com metal Vamos ver se vocês Dizem o material Que vocês sugeram de casa Vivo Plástico Madeira Metal Então a gente acabou De fazer a nossa coleta Seletiva A professora aproveita Esse momento Para falar sobre Os diferentes tipos De materiais Suas características E utilidades Nós vamos aprender mais Sobre as formas Geométricas Espaciais Eu tenho aqui Uma figura Essa face aqui Ela é chamada De face Quadrada E essa outra face Aqui Como é que ela é chamada? E agora Inclinando Nessa posição A gente está avistando Quantas faces? Três faces Ao todo Nós temos Seis faces Então vamos conferir Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Ao todo Nós temos Seis faces Então agora Nós vamos pegar Esse material de cicata E vamos fazer com eles Algumas figuras geométricas Tá certo? Os alunos Não tiveram Muitas dificuldades Em usar as sucatas Para fazer Formas geométricas Ao construírem Com as próprias mãos Eles acabam Tendo uma percepção Mais ampla E completa Das formas geométricas Os alunos Também puderam Dar asas À imaginação Para criar Outras esculturas Olha o que a gente pensou Que era lixo Que ia jogar fora A gente trouxe Para a sala de aula E olha que maravilhas É de esculturas Que nós trabalhamos Como você vê Dá para fazer Muita coisa A partir de materiais Que iriam para o lixo Esse dado Por exemplo Foi feito A partir de uma Caixinha de remédios Construir um dado Como esse É mais uma possibilidade Que você tem Para explorar Essa atividade Ficou curioso? Quer saber Como essa mágica Foi feita? Quem sabe Se a gente olhar Por outro ângulo A gente não descobre Esse truque A primeira coisa A fazer É observar Se o fundo Da caixa de remédios É um quadrado Depois Com cuidado Abra toda a caixa Trabalhe com o avesso Que está ali E sem escritos Com uma régua Meça o lado Quadrado da base Depois Marque as mesmas medidas Nas laterais Unindo-as Por uma linha reta Que deve ser Estendida Até a aba Lateral de colar Vão surgir Quatro quadradinhos Iguais aos da base Em cima de um deles Faça um novo quadrado Igual aos outros Sua figura Vai ficar assim Marque também As três abas estreitas Que ficaram faltando Para você poder Colar a tampa Do seu lado Depois Você deve Cortar fora Essas partes Que foram marcadas Com o X Agora é só dobrar E colar A caixa Pela vez Assim você vai poder Escrever o que quiser Nas faces Do dado Então É ou não é Incrível transformar Uma caixa de remédio Em um dado Como? Achou que foi rápido demais? Calma Não se preocupe Se por um acaso Você teve alguma dúvida Ou não entendeu Exatamente Como é que essa Mágica foi feita Não tem problemas É só consultar Na unidade 4 Do seu guia de estudos Na área temática De matemática E lógica Aqui você vai encontrar Passo a passo Todas as dicas Para fazer o seu dado Seus alunos vão adorar Ah, e por falarem passo a passo Eu me lembrei de uma coisa aqui Acho que está na hora De a gente rever Essa atividade Peça para os seus alunos Trazerem para a sala de aula Caixas de papelão Latas de óleo E de cerveja Laranjinhas de plástico E outros objetos Que iriam para o lixo Explique o que é coleta Seletiva de lixo E oriente as crianças Para separarem a sucata Conforme seus materiais Para terminar a atividade Seus alunos devem transformar As sucatas Nas mais variadas Figuras geométricas Como você sabe Hoje é um dia muito especial Para todos nós Afinal estamos concluindo O primeiro módulo Do Proformação Um projeto que teve Como meta principal A valorização Do seu trabalho de educador Nesta série de oito vídeos A gente trabalhou com várias experiências De prática pedagógica Dentro e fora da sala de aula E da escola Juntos Pensamos sobre as relações Entre a educação escolar E a realidade brasileira E tentamos ver Como a sua atuação Pode contribuir Para melhorar o desempenho Da escola E promover o exercício Da cidadania Dos professores E dos alunos Depois de tudo Que conversamos Em nossos encontros Tenho certeza Que estamos concordando Em muitas coisas Uma delas É que para garantir A qualidade do ensino básico A todos os brasileiros Uma escola hoje em dia Tende a adotar A pluralidade E a diversidade Mas como isso pode ser feito? É justamente isso Que vamos estudar Nos próximos módulos Quando você vai ver Como o professor Pode melhorar E valorizar A sua atuação E como a escola Pode desempenhar Para valer O seu papel decisivo Na cultura E na realidade brasileira Bom Nós já fizemos A nossa parte Agora eu passo A bola para vocês Tchau 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 Não cai não, cai aqui na minha mão.